As comissões da Alerje contra as discriminações, racismo, intolerância religiosa e LGBTfobia e do Cumpra-se promoveram nesta quinta-feira uma audiência pública para discutir os casos do Urval Teófilo, morto a tiros na porta de casa por um oficial da Marinha no município de São Gonçalo e Iago Macedo, vendedor de balas, também alvejado com um tiro no peito por um policial militar de folga, em frente ao Terminal das Barcas, em Niterói. O debate se deu em torno do grave momento de violência de cunho racista vivida no Estado. Além das viúvas das duas vítimas, participaram do encontro parlamentares e autoridades públicas. O Ministério Público se manifestou sobre como o órgão pode ajudar famílias vítimas e como vêm sendo tratados os casos que têm o racismo como pano de fundo. O MP ofereceu denúncia por dolo quando há intenção de matar no caso do Urval. Hoje a gente tem uma coordenação geral da promoção da dignidade da pessoa humana, exercida pela doutora Patrícia Carvão, que não pôde estar conosco e ao final vou explicar porquê. Dentro dessa coordenação geral, eu respondo pela Coordenadoria de Direitos Humanos e Minorias, há uma estrutura de mediação de conflitos, essa coordenação da mediação de conflitos, essa é a doutora Roberta Rosa, muitos aqui também conhecem, e também hoje uma estrutura de vítimas. A Defensoria Pública do Estado levantou dados históricos sobre a violência e o próprio racismo estrutural do Estado. O caso do Urval, inicialmente tratado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar, é um exemplo de como esse racismo é perpetuado. A Defensoria deve encaminhar para Lerge um relatório histórico de casos envolvendo excessos de punho racial para servir de base para que mudanças de conduta sejam cobradas das instituições públicas do Estado. A seletividade racial é uma opção lúcida do regime político e econômico do nosso país, desde 1500. Então, a Defensoria, desde 2017, através da diretoria de pesquisa, ela tem se debruçado em produzir números, porque o enfrentamento do racismo estrutural, ele passa por essa questão de provocação. Então, quando a Defensoria diz que, relata que a cada 10 pessoas presas e em flagrante no Estado do Rio de Janeiro, 8 são negras, em que 80% das pessoas que relatam tortura, relatam tortura na abordagem, no momento da prisão. E eu não estou falando nem só das forças policiais, eu estou falando até de uma política de linchamento, a que nível que se chegou à coisificação, à desumanização das pessoas negras nesse Estado. A polícia militar também participou do encontro e falou que, no caso Iago, o policial autor do disparo, que estava de folga, na ocasião foi encaminhado à delegacia de homicídios. E que acredita no desdobramento legal do caso. A instituição vê como exceção o ocorrido e informou que, como procedimento padrão, o policial, estando de folga ou não, deve manter os mesmos cuidados operacionais de quando está em serviço, que deve ter cuidado com a autopreservação e seguir os mesmos protocolos legais, estando ou não fardado. Os mesmos protocolos que o policial tem em serviço com relação às ações, os cuidados, seguindo toda a segurança e os princípios legais que ele teria se estivesse fardado dentro de uma viatura com os mesmos cuidados. Voltando a dizer que nós também estamos falando de um trabalho maciço e a conversa que está sendo provocada foi por uma situação pontual que nós estamos conversando, que infelizmente ocorreu na situação das marcas. Vereadores de São Gonçalo e representantes da sociedade civil também se manifestaram sobre os dois casos. As deputadas Renata Souza, presidente da Comissão de Combate à Miséria e à Pobreza na LERJ, e a deputada Mônica Francisco, demonstraram solidariedade aos familiares e colocaram seus mandatos à disposição. Esses casos não são pontuais, esses casos não foram uma tragédia que não está ligada a outros casos de racismo institucional e institucionalizado aqui no estado do Rio de Janeiro e no Brasil. Então, portanto, para que a gente possa ter políticas públicas que superem a lógica do racismo, a gente precisa enfrentar o debate como ele é. A gente tem ações policiais que vão mirar o corpo preto. A gente tem ações militarizadas que vão mirar o corpo preto. Então, não diferente disso, se acham autorizados a matar. Os processos de racismo ambiental, de racismo institucional, de racismo estrutural, que pelo menos há 25 anos gira para um processo de violência letal, abusiva, agressiva e cada vez mais profunda contra nós, perpetradas pelo Estado brasileiro, a gente sabe exatamente a dor. E quando a gente fala que a gente é solidário, que a gente deixa um abraço, que a gente deixa o nosso carinho, a gente não está fazendo só uma figura de linguagem ou deixando uma mensagem de conforto. A gente está dizendo que atravessa o nosso corpo coletivo, enquanto pessoas negras, a mesma dor. O presidente da Comissão do Cúmprase, deputado Carlos Mink, falou sobre as propostas que surgiram durante a reunião e que os parlamentares pretendem encaminhar. Dentre elas está a elaboração de três projetos de lei. Um deles, para criar um protocolo de comportamento para agentes de segurança fora de serviço. Outro projeto deve incluir nas estatísticas mortes ocasionadas em conflito envolvendo agentes que estão de folga. E outro, para criar um pronto atendimento às famílias das vítimas. Excelente audiência pública da Comissão contra o Racismo e a Intolerância sobre os assassinatos do Durval, em São Gonçalo, por um sargento da marinha que era vizinho dele, e do Iago, em Niterói, um vendedor de balas em frente das barcas por um cabo da PM. Audiência com o Ministério Público, Defensoria, Polícia Militar, OAB, Anistia, e eu e as deputadas Mônica Francisco e Renata Souza nos comprometemos a apresentar três projetos de lei que foram sugeridos na audiência. O primeiro deles diz que o Estado tem que dar assistência imediata às famílias que foram vítimas desse tipo de assassinato, porque demora muito e a família fica desprotegida. O segundo, determinar, foi até uma ideia da Defensoria, que haja estatísticas das mortes em caso de agentes de segurança fora de serviço, tanto das mortes destes agentes, quanto das mortes por eles ocasionadas. E o terceiro caso diz respeito a procedimentos. Que tipo de normas e regulamentos as polícias civil, militar, devem ter para instruir os seus quadros, praças oficiais, a agirem fora de serviço. Eles estão com arma na cintura, com carteira de policial no bolso. Como eles devem agir para impedir que se perpetue o racismo estrutural.